Nesse vídeo eu vou te mostrar como matar a horda do rancho Iron Boat de forma simples fácil e rápida depois da vinheta cola comigo que eu te mostro Fala pessoal Okak aqui com vocês com mais um vídeo de dayzone para o canal 7gaming e pessoal nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês a estratégia que nós utilizamos para matar a horda lá do rancho Iron Boat Ok a localização dessa horda fica bem aqui ó tá bem aqui nesse campo é uma área que abre para a gente fazer essa missão aí você não consegue acessar antes dessa missão Ok então a gente tá indo para lá né vamos seguir destino aqui na missão para a gente chegar lá no destino que a gente quer ó mais uma vez eu vou mostrar para você ver que a localização tá bem aqui tá vendo pessoal nós estamos aqui e vamos chegar lá no pontinho amarelo beleza pessoal e se você não é inscrito no meu canal dá essa força para gente aí ó clica no botão inscrever-se né e faça parte da família 7gaming e também pessoal é se esse vídeo está te ajudando de alguma forma deixa seu like aí para ajudar o YouTube a divulgar o vídeo de beleza e também ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos vamos seguir o vídeo aqui pessoal nós estamos chegando aqui no local né Ah merda não é uma horda é uma horda preciso dar um jeito nela antes que a ricky venha ou ela vai atrair todos eles para cima da gente aí Buzzer diz para a ricky que vai demorar um pouco porque tem uma horda se alimentando bem no caminho cadê a horda a horda tá ali embaixo pessoal a hora encarar ele sozinho desse jeito a gente não atrair eles para cima dos outros a além disso tipo a ricky me disse que você é o chefe da segurança agora né então você não precisa sei lá ficar no acampamento colhendo o distintivo mandando no o bicho tá tudo ali pessoal ó o que nós vamos fazer a moto tá aqui nós vamos colocar na posição de fuga mas me avisa quando estiver pronto a ricky quer botar o circo na estrada desliga e o que a gente vai fazer a horda tá lá né então a gente vai traçar uma estratégia aqui e vamos chegar bem tranquilinho nós vamos colocar uma bomba aqui né e agora vamos por aqui né a horda tá ali do lado nós vamos quietinhos aqui agachadinho para não movimentar para não a horda não detectar a gente beleza tem que bem devagar pessoal eles estão aqui depois desse morrinho ó nós vamos colocar um uma bomba bem aqui ó vamos colocar uma bomba aqui a horda tá bem ali ó a horda tá bem ali ó nós vamos voltar aqui agora pessoal vamos conferir nosso caminho aqui então a gente já colocou um aqui colocou armadilhas aqui a gente vai colocar outra armadilha aqui ó vamos voltar aqui agora pessoal vamos colocar um aqui é pronto colocamos outra armadilha aqui vamos voltar aqui agora pessoal vamos colocar um aqui um aqui dentro desse container ó aqui ele a gente vem não não do outro lado é melhor pode ficar isso estão gritando lá embaixo pra onde que a gente vai agora eu acho que pra cá pessoal ó com isso eu consigo colocar um nesse caminhão aqui e eles não me veem mas eles percebem vamos voltar esse lado de cá dá eles não podem ver a gente aqui não se não dá ruim vamos botar uma aqui mesmo nessa subidinha aqui se a gente vier pra cá pega então agora a gente vai fazer o seguinte vamos botar um aqui agora nós vamos lá pro outro lado nós vamos voltar lá pra ponta inicial vamos ver se vai dar bom pessoal a gente já traçou uma estratégia aqui de ó já colocamos as bombas lá e a gente vai chegar por aqui agora ó eles estão bem ali então a gente tem que vir por aqui ó vou deixar um pouco rápido o vídeo aqui pessoal pra gente ganhar tempo nós vamos chegando aqui na maciota aqui tem que tomar cuidado pra eles não perceber a gente agora aqui nós vamos fazer o seguinte aqui agora pessoal nós vamos jogar assim ó nós vamos jogar todas as granadas porque granadas você pode comprar no acampamento então vamos jogar todas elas de uma vez lá só mais ó vamos jogar acompanha a minha barra lá pessoal ó minha barra só tá diminuindo ó mas aqui eu cometi essa falha pessoal ó eu levantei e dei três tiros quase que eles me percebem ali mas ainda não mas tem que tomar cuidado com isso como eu tava com silencioso eles não me perceberam ainda ó agora eu tô jogando as bombas caseiras ó só que eu esqueci que jogava o atrator pessoal se tivesse jogado o atrator tinha sido tudo um stealth olha lá a minha barra como é que ficou aí eles perceberam vai embora gente tive que correr sempre nas canelas vambora vambora ó vamos jogar um um napalmik agora aqui tem bomba vamos passar por aqui agora eles vão seguir a gente tendo o container tem bomba também vamos jogar um napalm vamos correr vamos subir aqui em cima do do monte lenha outro napalm neles outro vambora vambora vamos correr aqui agora que a minha barra já diminuiu acabou a ordem pessoal olha lá minha barra praticamente a ordem já foi embora ó com essa estratégia olha aí pessoal foram todos é só tratar e eu nem usei minhas bombas eu fui por um caminho que nem precisava e aí pessoal o que vocês acharam dessa estratégia aí comenta aí vou pegar minhas bombas de volta meu top 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 nem usei beleza essa aqui nem explodiu desligo não era para eles me se ver não mas eles eles são muito espertos pessoal esses esses bichos mas foi tranquilo vocês viram foi tranquilo cadê minha bomba vamos pegar minhas bombas tudinho não vou deixar nenhum aqui foi super tranquilo matamos tudo na maciota olha aqui olha aqui o tanto de bicho aqui aonde que está minhas minhas bombas vamos pegar as bombas vem uma para cá cadê vem para cá foi tranquilo essa essa horda é eu tracei uma estratégia aqui com as bombas mas praticamente nem utilizei usei aqui o stealth a gente usou aqui o stealth para matar ela cadê onde que estava a gente usou aqui vocês viram aí atrás desse monte de lenha aqui você mata ela tudinho eu porque esqueci de jogar os atratores mas se você jogar os atratores ali pessoal tudo nesse cantinho aqui é tranquilaço viu você consegue matar ela todinho desse jeito aqui então pessoal esse foi o vídeo muito obrigado por ter ficado até aqui se você ainda não é inscrito no meu canal quer você ir dar essa força para a gente clica no botão inscrever-se aqui e também pessoal se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like aí para o youtuber divulgar esse vídeo para mais pessoas e não esqueça também de ativar o sininho que isso ajuda bastante você recebe notificações de novos vídeos valeu pessoal muito obrigado por tudo até o próximo vídeo então fui tchau 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 tchau